Você pode nos contar sobre o sistema digestivo e como ele funciona? Quando a gente come a comida, passa pela boca e um músculo aqui chamado epiglote. O que ele faz? Quando a gente engola a comida, ele fecha para impedir que a comida vá para o pulmão. Isso mesmo, tem que fechar. Ele só abre quando a comida vai descer e fecha para a comida não ir para o pulmão. E onde que começa a digestão? Na boca. A vesícula biliar, quando a gente come, o figo vai lá e produz a bile. E a comida cai no estômago junto com ácidos agacides. É quando o ácido do estômago... Ácido clorídrico. É, ele reclama, ele vai reclamando. Ele vai reclamando, tá. Porque a gente está com fome, ele causa gastrite. Aham. É causa gastrite. Tá. Causa gastrite. É. E quando a gente come gordura, a vesícula biliar tem que jogar a bilis, que é feito um detergente, para digerir a gordura. É isso? Ou eu estou errada? Está errada. Então me fala, o que a bile faz? Não está errada. Não está, não está certo. Ai, graças a Deus. Podemos ver outra pergunta? Sim. Olha lá. Essa coluna aqui está com escoliose. Está com escoliose. Essa coluna está com escoliose? É verdade. Está mesmo. É a primeira vez que eu vejo isso, que ela está torta. Ela está bem torta. Bem torta. Concordo com você. Ela está bem torta. Aí é o quadril. Esse osso lindo. Ele parece... Olha como parece que ele tem uma máscara aqui embaixo. É. Vê só. Bota ele aí. Olha a máscara. Olha a máscara. Não tem aí? Tem. Tem. Nesse buraco aí, olha, tem bexiga, tem útero, tem ovário. Não, ali é a pontinha da coluna. É o cócci. É a coluna lá atrás. É o sacro. É o sacro. Isso mesmo. É o finalzinho da coluna vertebral. É o finalzinho da coluna.